Música Agora eu não vou ao Senhor, meu Deus, toda a força! Música Agora eu não vou, agora eu não vou, agora eu não vou ao Senhor, oremos. Apresentemos, diante do altar do Senhor, as nossas intenções, que graça queremos alcançar de São Benedito, nosso amor de Deus. Celebro pelos falecidos, Nelson Bucarro, faz quatro anos de seu falecimento, Maria Rimeiro de Araújo, 19 anos. Por todos os devotos de São Benedito, por todos os parovianos, comunidades, pastorais e movimentos, que doaram para a realização do festeiro. Por todos os padres, que celebraram conosco também. E pelo aniversariante do dia, a Dona Conceição, que é a nossa Sacristã. É Deus, que em São Benedito, o negro, manifestais vossas maravilhas, chamando a vossa Igreja, homens de todos os povos, raças e nações. Concederam, por sua intercessão, que todos os fiéis, vossos filhos e filhas pelo batismo, convivam como verdadeiros irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.